Perguntam-me muitas vezes como é que vês o digital, como é que vês o mundo digital daqui a 3 ou 4 anos, ou 5. Acho que as coisas têm evoluído tão depressa, é uma velocidade tão vestigiosa comparada com a geração dos nossos pais, que ao ouvir-se falar que vinha uma televisão e ela demorava 10 ou 15 anos a chegar, nós ouvimos falar que vem um iPhone novo, amanhã temos na loja. Esta velocidade é impressionante, que eu acho que eu vejo sempre tudo com um lado muito mais otimista, acho que não, como as impressoras 3D, não sei se recordas, agora com as impressoras 3D vai ser o caos, pode-se construir armas, eu não sei o que é o caos de se construir armas e toda a gente ter uma arma produzida com uma impressora. Acho que há sempre um pânico sem razão nenhuma, eu não gosto de pensar muito, o futuro para mim é só o que vai acontecer amanhã e pouco mais do que isso, e o que vai acontecendo é bom, é aproveitar, é adaptar-nos, é ir vendo o que é que vai, o que é que vale a pena ou não vale, e para mim essa é a lógica tanto de vida como de profissional, obviamente temos projetos que temos que pensar a longo prazo, mas o que vem aí, sabemos algumas coisas, mas não vou preocupar muito, se vem a máquina de substituir isto, se vem não sei o que, se os carros vão, não quer saber, percebes, já percebemos que vêm os elétricos que vêm para ficar, ok, mas 4 a 5 anos vão passar, tudo bem, são coisas relativamente simples, agora o resto, vamos vendo como é que elas surgem. Tchau.